Fala galera, é o seguinte meu povo, sem muita enrolação, eita, pô, só foi começar a gravar, começou a mexer alguma coisa no mato ali, rapaziada, é o seguinte, sem muita fuleira, estamos aqui numa creche abandonada aqui no meio da cidade de Paraná, aqui pra base dos quilômetros 4 e 5, não vou divulgar muito o endereço não, um inscrito divulgou pra nós esse endereço aqui, mandou nós vir aqui fazer uma ronda, porque ele é vizinho aqui dessa creche, diz que de madrugada escuta uns barulhos estranhos, essa obra já tem mais de 5 anos parada, vamos fazer aqui o clore, é de madrugada, já vai estar quase dando 2 horas da manhã, já é mais de 5 anos, já é mais de 2, não sei, estamos perdidos, que nós gravamos esses treinos de madrugada, nós é tudo doido, e é o seguinte, rapaziada, sem muita fuleiragem, vamos fazer uma ronda naquela creche ali, só tem mato aqui atrás, nosso parceiro Jorge está aqui na câmera, está aqui nosso parceiro Wesley, estamos aqui com a nossa ZSoft, e ó, bora, porque eu já estou me arrepiando, bora. Bora? Então rapaziada, vamos pular esse murinho aqui, e vamos meter o doido. Tá ligado que bagulho é sinistro, vamos entrar em mais uma lenda aqui agora. Tá com atenção, hein? Olha o tamanho da creche. Aqui lá, aqui lá. Hum. Vou deixar, vamos, nós temos que fazer o seguinte, rapaziada, nós temos que ir na moral, vamos, vamos ver. Essa obra, 5 anos parada, até que está limpinha aqui. É, é doida, eu acho que eu vou vir a morar aqui. Olha aí, eu tô vindo, o pessoal falou que tem mais de 5 anos abandonada. Ele diz que escuta, escuta barulho e tudo. Aí, como nós é caçador, nós vamos averiguar, né? Vamos averiguar de noite mesmo. Vamos olhar, cômodo por cômodo, na moral, bora, 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 bora. Devagarzinho. Rapaz. O que você escreveu isso aí? Quarenta e dois por cinco, mas será que é a medida aparente? Deve ser de reboco, né? Essas coisas, né? Vamos lá ver, pô. Olha o mato tomando conta já. Você é doida, pois é? Lá no mato, lá na hora da entrada, que estava mais com medo do que aqui dentro, pô. Aqui dentro tá de boa. Pois é. Aqui tá limpinho, mas tem higienizado, não tem desígnio. Eu acho que tem gente cuidando daqui, galera. Eu acho que tem. Acho que isso aqui tá abandonado a obra, mas eu acho que fica alguém aqui tomando conta, entendeu? Durante o dia. Mas o mato, pelo menos, tá tomando conta, né? Vamos dar uma erda. Vamos dar uma investigada aqui no matagal. Vamos ali, vamos lá. Aqui deve ser o pátio, hein? Aqui é o pátio, né? Crerili, crerili. Ei, vamos ver por aqui, vamos por aqui. Aqui, ó. Tem mais cômodo aqui, ó. Ali deve ser a rua de trás, né? Ali, ó. Ali tem uma rua passando ali, ó. Ei, caramba. Faz susto ou não, desgama? Bom, esse aqui é só um lado da creche, né? A outra fica pra lá, ó. Eu acho que nesse regime vai passar a coisa. Onde ele vai meter o pé? Tá ligado, né? Acho que alguém tá ficando daqui. Eu acho que tem. Vamos meter o pé daqui? Rapaz, um moleque falou que tinha. Vamos mostrar ali a outra parte rapidinho, vamos meter o pé daqui? Bora. Vamos pular lá pro outro lado lá. Vamos lá de a creche. Outro banheiro, como vocês viram, na cerâmica. Olha ali. É muito grande aqui. Olha isso aqui, Bismarck. Wesley. Ah, não. Tem gente cuidando disso aqui. Tá abandonado. Tá abandonado, né? Tem gente cuidando. Não, isso aqui tá abandonado, mas tem alguém cuidando. Tem. Certeza. Eu acho que isso aqui não tem assombração, não. Não tem, não. Isso aqui é... Ó, os caras contou a história. Tipo assim... É uma lenda. Como nós é caçador, nós vem, né? Não pode arregar. Sim, mas é claro que, tipo assim, eles falaram, cuidado aí, diz que tem... É tão perigoso, como você pode dizer, ah... Diz que tem, galera. Diz que tá... Vamos fazer o seguinte, pô. Aqui tá tudo de boa. Bom, bom. É uma lenda, é uma lenda suave. É, nós vem só conferir mesmo, né? Mas, galera, é igual nós falou. O inscrito do canal de Bismarck passou a lenda e nós só veio aqui conferir, rapaz. Porque o pessoal falou que era abandonado, era assombrado. Escuta barulho, né? Os vizinhos escutam barulho aqui três horas da manhã. Ali, vamos ali naquele canto ali. Nós estamos aqui, galera, três horas da manhã. E não estamos vendo nada. E não estamos vendo nada, beleza? Não, tipo, é uma lenda que o pessoal conta que é perigosa, mas não averigou, não tem nada de perigoso. Calma. Morcego? No mato? Vamos lá no mato ver? Bora, 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 bora. E aí, Bismarck, calma, velho. Ih, ó, isso aqui é o lugar que os caras... Isso aqui é o lugar que os caras usavam pra fazer os negócios da obra. Isso aqui tá parecendo que é um banheiro, velho, tá? Essa aí a casinha antes guardava a ferramenta, eu acho. Escuta, escuta, escuta. É o barulho. É, rapaziada, aqui fora eu acho que tá mais sinistro do que lá dentro, hein? Tá escutando barulho? Tipo assim, é que nem nós todos nós acostumamos ali dentro. É uma lenda... Entendeu? Uma lenda tranquila. Eita! E tem lenda? É um banheiro, velho. E tá fedido, hein? Nossa senhora. Fede, rapaziada. Como nós não achamos nada, vamos terminar esse vídeo por aqui. Mas como vocês viram, né? Nós viemos... Não, nós honrou, nós honrou. Mas esse que pediu, nós veio. É verdade. Falou que tinha coisa errada aqui, escutava barulho de madrugada. Tamo aqui de madrugada. Nós viemos averiguar, essa lenda aqui não tem nada, certo? Então, ó, essa foi a lenda da creche abandonada que nós não achamos nada. Verdade. Nós pode voltar aqui em outro vídeo durante o dia pra mostrar. É, pra mostrar porque de noite... Porque a pessoa falou que de noite que era perigoso, né? E aí, nós viemos aqui e tá tudo tranquilo. E aí, nós viemos aqui e tá tudo tranquilo. E aí, nós viemos de madrugada, galera. Eita, porra. Você achou? Eita, porra. Ah, cara, ele tá tirando semelhado e atirei. O dedo no gatilho. É isso aí, rapaziada. Vamos ficar por aqui, mais um videozão, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Próxima lenda, tamo junto. Fui.